Música Muito bom dia, pode doutor desta semana trouxe uma convidada muito especial que é a Marília do Amaral Novaes, psicóloga do Asilo de Schmidt e é sobre o Asilo de Schmidt que nós vamos tratar o assunto dessa manhã de sábado Muito bom dia, Marília tudo bem? Seja bem vinda ao Pode Doutor, bem vinda ao SBT Bom dia, doutor, bom dia a todos que estão nos assistindo Olha, Marília, a gente fica nessa curiosidade porque é o seguinte você é psicóloga do Asilo de Schmidt, há quanto tempo você está lá empenhada nessa função no asilo? Eu estou no asilo há cinco anos Há cinco anos Isso, eu entrei em outro cargo e hoje eu sou psicóloga já há quase três O Asilo de Schmidt, de engenheiro Schmidt, que é o certo para quem está em outra cidade e não conhece É um asilo importante aqui de São José do Rio Preto Um asilo que existe há muitos anos Há quanto tempo, doutora? 45 anos 45 anos a existência do Asilo de Schmidt? Muita gente ficou velha lá Muita gente está lá há mais de 40, inclusive Você está brincando Sim, até hoje nós temos algumas moradoras que estão lá há mais de 40 Há mais de 40 anos no asilo O Asilo tem 45 anos e a pessoa está lá há mais de 40? Antes de ser asilo foi uma instituição que abrigava mulheres em situação de rua Ou que tinha algum tipo de deficiência, algum transtorno mental Inclusive não somente de Rio Preto Vinha pessoas de outras cidades também para ser acolhidas nessa instituição Antes mesmo de ser asilo E como elas já estavam lá Quando se tornou realmente um asilo Passou a receber pessoas acima de 60 anos Elas permaneceram lá até hoje Quer dizer, elas não foram para lá idosas Não, elas foram lá antes Porque se não ia beber dessa água Não, elas estão lá já desde antes de serem idosas mesmo Porque funcionava o quê antes de ser asilo? Isso era uma instituição que atendia mulheres Mulheres em situação? Em situação de rua ou com algum tipo de deficiência Antigamente, isso a gente está falando da década de 70 mais ou menos Existia uma política higienista de pessoas que tinham algum tipo de problema Ou seja, problema físico, uma deficiência física, um transtorno mental Que não se permitia que essas pessoas vivessem em sociedade como é hoje Elas eram isoladas Exatamente Hoje a gente trabalha com diversos sistemas de inclusão de pessoas No meio da nossa sociedade Mas, porém, nessa época já era diferente Se trancavam essas pessoas fora do meio e se excluíam elas Inclusive é por isso que a instituição ficava isolada da cidade de Rio Preto também É, porque o Engenheiro Schmidt é um distrito Isso, é um distrito de Rio Preto Mas é um pouco isolado Era, não é? Hoje já Exatamente Hoje é tudo integrado Exatamente O mundo está integrado Agora, o que me chama a atenção lá no Asilo de Schmidt Fora o trabalho bonito que é feito lá Que nós vamos falar disso É o prédio A construção daquele prédio É um prédio imponente Ele é um prédio bonito Sim E muito grande, inclusive Sim Ele foi Começaram a ser construídos na década de 30 Pelos agostinianos Ele abrigou o seminário dos agostinianos No comecinho da década de 40, mais ou menos E depois passou a ser o ginásio de São José Agostinianos são padres Isso, exatamente Padres agostinianos Exatamente E depois passou a ser a escola primária do ginásio de São José Ah, foi convento Isso Foi convento E depois o ginásio, a escola primária de ginásio Ah, do colégio São José Exatamente Do colégio São José, aqui de São José do Rio Preto Exatamente Ah, é padres agostinianos Exatamente Quer dizer, os mesmos construtores Sim, após um certo período Como já não comportava mais a escola Eles transferiram a unidade aqui para Rio Preto E aí repassaram o prédio lá para a prefeitura de Rio Preto Ah, foi essa a história então Quer dizer que nasceu lá então Nasceu lá O colégio São José teria nascido no prédio do que é o asilo de Chimiche Exatamente Hoje existem até algumas imagens na internet Que o pessoal consegue captar Daquela época ainda Algumas imagens em preto e branco Dos agostinianos lá Com suas vestes tradicionais lá na frente do prédio E o asilo passou a vigorar a partir de... De 79 A partir do ano de 79 Isso, isso Antes disso a prefeitura instaurou essa instituição que recebia as mulheres Que vinham pessoas de todo o estado para poder morar lá E aí em 79 passou a ser realmente um asilo Aí não só de mulheres Aí não só de mulheres, exatamente Aí passou a receber homens também E agora diz uma coisa A gente sempre... Eu costumo sempre dizer o seguinte Eu viajo muito E nunca vi andarilha Geralmente você só vê andarilho Sim Eu não sei porque o homem sai andando Não se desilude e sai andando A mulher não, né? Exato Não sei o que acontece Mas trazendo essa comparação que eu falei do andarilho Para o asilo Eu tenho para mim, Marília Que há mais homens do que mulheres nos asilos Ou não é assim? Qual que é a realidade? Hoje não mais Assim, pelo menos fala da nossa instituição Hoje metade, quase meia-meio Equilibrado, equilibrado Mas um pouquinho a mais de mulheres Antes sempre foi realmente um pouquinho a mais de homens Mas hoje é um pouquinho a mais de mulheres E eu até hoje não entendi Por que que assim era mais homens e menos mulheres Eu acredito que deva ter alguma explicação Às vezes os homens tiveram uma natureza um pouco mais livre Trabalhavam muitos caminhoneiros Uma pessoa que não tinha uma rotina muito estabelecida As mulheres antigamente, né? A gente está falando de pessoas idosas Que vem de uma época que a mulher era mais do lar E o homem que saía mais para trabalhar Então, muitos desses homens que a gente tem na nossa instituição Nunca tiveram realmente um lugar onde eles se firmassem A gente tem muitos que viveram para o mundo Não tiveram filhos Não se casaram Ou então não quer cuidar de neto Ou exatamente Porque a mulher ainda quer cuidar do netinho, do bisneto Sim, tradicionalmente Pelo menos dessas pessoas idosas É isso Talvez Quer dizer, a mulher tem mais função ainda familiar Vamos dizer Hoje em dia, essas configurações mudaram muito mais Pelo menos para os idosos atuais Tanto que está equilibrado hoje Exatamente A gente não sabe como vai ser no futuro Porque a população idosa está aumentando cada vez mais O município de Rio Preto tem uma grande porcentagem de pessoas idosas Então, a gente não sabe como vai ser o perfil do idoso no futuro Principalmente dentro das instituições Hoje, o que a gente tem são essas pessoas que viveram a vida adulta Na década de 70, na década de 80 Então, são pessoas diferentes É um público diferente E está mudando cada vez mais Marília, e quantas pessoas hoje? Quantos idosos estão no asilo? Hoje, a gente atende 70 Mas nós temos capacidade para até 84 84 Isso, esse é o nosso número de vagas Essas vagas vão sendo preenchidas conforme a demanda Conforme surgem os casos E tem assim, tem a ala masculina, tem a ala feminina É assim que a gente fala É pura ala Exatamente A gente tem os dormitórios Então, a gente tem o dormitório feminino E o dormitório masculino E a gente também tem... E sai casamento lá? Assim, dá namoro Um pouco de casa Já aconteceu A gente já recebeu pessoas que vieram casadas com a gente Se separaram lá dentro? Não, não Não, permanecem casados Mas... Não teve divórcio Não, não teve divórcio A gente teve já casos que vieram casados A gente teve alguns que começaram a ter um namorico Alguma coisa assim Lá no asilo Isso, só que assim... E aí, quando acontece isso, tem o quarto do casal? A gente tem, porém, como o nosso público é um público já muito debilitado, a grande maioria Nós não temos tantos idosos... Eu já visitei assim... Exato Em condições de casamento Exatamente A gente tem muito poucos idosos independentes Tanto que essas vagas que a gente fala que ainda tem São para esses idosos independentes Que é aquele que come sozinho Toma banho sozinho Que se cuida sozinho Isso, inclusive, a gente tem os dormitórios dos independentes Que são pequenos chalézinhos Para... Eles dividem os chalézinhos Eles não moram sozinhos Eles também são acompanhados pelos plantões Porém, a nossa minoria do nosso público é essa A grande maioria são os idosos que precisam de algum tipo de cuidado Precisam de supervisão Então, não tem como a gente ter uma estrutura de um casal De um casamento Para... Você está tendo pessoas que precisam de cuidados o tempo todo Inclusive, esse foi o caso desse um que entrou casado com a gente O idoso, para poder ter acesso ao asilo, a partir de quantos anos? 60? A partir dos 60, isso A partir dos 60 e até... Tanto homem quanto mulher Tanto homem quanto mulher Isso é estabelecido pelo estatuto do idoso A partir dos 60 anos Exatamente, a partir dos 60 E a maioria que você tem lá é muito mais de 60 anos Pelo que você está falando Sim, sim A minoria são entre 60 e 70 A grande maioria A nossa média está em torno dos 80 84 anos de idade, mais ou menos A maioria deles tem acima de 80 E a gente tem os acima de 90 também O nosso mais velho hoje tem 96 anos 96 anos Lúcido, orientado Gosta de um baile, gosta de uma festa É por isso que ele está com 96 anos Ele, inclusive, é um dos nossos idosos mais recentes Faz pouco tempo que ele está com a gente E uma fala muito marcante que ele teve comigo Foi que ele foi para o asilo achando que ele iria para morrer Ele achou que aquele era o fim da linha para ele Ele pensava com ele que lá ele iria ser maltratado Que lá ele iria sofrer E aí ele falou assim, mas eu com pouco tempo aqui Eu já percebi que eu não vim aqui para morrer Eu vim aqui para viver mais Ele descobriu uma nova vida Ele descobriu uma nova vida Mas você sabe o que eu acho? Eu não sou psicólogo, mas eu acho assim Quem gosta de viver, vive em qualquer lugar Sim, com certeza O cara tem prazer de viver Exatamente A pessoa precisa de estímulos para querer viver Se ela está lá dentro de casa Prostrado numa cama Não tem o que fazer Não tem com quem conversar Não tem família próxima Às vezes, no caso, tem irmãos São muito mais velhos também Ou também não tem condições Chega ali Ali ele tem atividade para ele fazer Ele tem outros para conversar Sim, faz novos amigos Exatamente A verdade é o seguinte, Marília O que acontece Quem vive em 96 anos, por exemplo Dificilmente mantém os amigos Porque os amigos todos nem sempre acompanham Exatamente Não é verdade? Sim Porque com 96 anos Você já não tem amigo E os filhos normalmente tem aquela Também serão idosos É, são idosos, mas tem a vida deles Enfim Aí você fica lá dependendo do neto Do bisneto que vai lá te visitar Sim, nós tivemos uma idosa Que ela tinha 105 anos Ela faleceu em 2023 105 anos? Lá no asilo? Ela faleceu em 2023 Tem que cobrir essa água lá Ela faleceu em 2023 A filha dela também já tinha mais de 70 anos Os netos também já tinham uma certa idade Então assim, são os desafios A idade chega Exatamente, são os desafios da longevidade E a gente está se preparando para isso Porque as pessoas estão ficando cada vez mais idosas Isso é bom por um lado Mas eu penso que aí A gente não vai entrar nesse assunto Mas é necessário uma política Uma política de governo Para cuidar dos idosos Principalmente nessa questão de hospitais A gente vê muito assim Político falando de hospital da criança É importante, é importante Hospital veterinário é importante, é importante Mas eu gostaria de começar a ver, Marília Falar do hospital do idoso E não só asilo Ou, sei lá Hospital do idoso Está na hora aí dos políticos acordarem Para o hospital do idoso A necessidade de ter esse hospital especializado Não só deixar para os asilos O poder público e a sociedade como um todo Tem que se preparar Tem que se preparar Porque a gente está chegando lá Você é o idoso do futuro Sim, exatamente O idoso é um jovem que deu certo, Marília? Com certeza Com certeza Você é psicóloga lá Esse corpo Eu estou em dúvida É corpo clínico Corpo técnico Nós chamamos de equipe técnica A equipe técnica Não tem nada de corpo Equipe técnica Isso E quem Como é composta essa equipe técnica lá? A equipe técnica hoje Ela é composta por assistente social Assistente social Enfermeira Enfermeira Educadora social Educadora social Isso Nutricionista Nutricionista Fisioterapeuta Fisioterapeuta E eu psicóloga Psicóloga E tem a parte administrativa Isso A gente tem uma coordenadora da instituição Que é presidente também E ela também compõe esse corpo técnico Quem é a presidente? Ela se chama Rita 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 Isso Ela está lá na instituição desde 2017 Desde 2017 A Rita que coordena lá Que é a presidente da instituição Do asilo Exatamente Agora diz uma coisa É um corpo não É uma equipe técnica Uma equipe técnica Assim Completa Sim Porque você tem enfermeiro Você tem psicólogo Você tem Assistente social Assistente social Nutricionista Fisioterapeuta Fisioterapeuta Educadora social Educadora social Isso custa Quem que paga toda essa conta aí? A entidade hoje Ela mantém um convênio Com a prefeitura de Rio Preto Ah, a prefeitura Isso E esse convênio Com a secretaria de assistência social Certo Então parte dos nossos custos A folha de pagamento Destes profissionais Exceto os profissionais de saúde Que é o enfermeiro E o fisioterapeuta e nutricionista O restante é pago Por essa folha Da prefeitura Da prefeitura Cuidadores também Isso Ah, tem custos Exatamente Essa é a equipe técnica Que cuida da visão integral Integral, exatamente Aí tem o pessoal de limpeza Pessoal que cuida Exatamente Nós somos profissionais Que cuidamos de forma integral Dos moradores Porém nós temos A nossa linha de frente Que é composta por cuidadores Porque tem que ser a nutricionista Não vai lá fazer a comida Exatamente Nós temos cozinheiros Auxiliar de cozinha Auxiliar de limpeza Auxiliar de manutenção Auxiliar de lavanderia E cuidadores É isso Quer dizer Vai muito mais além Nossa Você começou a falar É muito grande Você começou a falar A gente pensou assim Meia dúzia de pessoas Mas aí você fala Peraí Não Motorista Também temos motorista Nossos funcionários Num total Em média 60 funcionários Ué, quase um por um Sim Técnicos de enfermagem Também temos Técnicos de enfermagem Tem a enfermeira Que seria a chefe Isso E aí tem os técnicos E aí tem os técnicos Então Gente A coisa vai longe É grande Nosso trabalho É bem extenso Então você tem um prédio enorme Com 80 Capacidade Para 84 Idosos Atualmente com 70 Isso E um total de 60 Funcionários Ou 60 60 e 65 Com 70 É praticamente Um funcionário A grosso modo Para cada idoso Exatamente Um por um Esse convênio Com a prefeitura Ele cobre uma parte Uma parcela Só do nosso gasto E aí vem O restante vem através De doações O Estado O Estado também Tem um convênio Federal Acredito que não Não Então Federal existiu Durante a pandemia Durante a pandemia A gente teve algumas emendas Que vieram do governo federal Para aumentar o cuidado A segurança E a prevenção Da Covid-19 Agora Atualmente O nosso E falando da Covid Atravessou bem O período da Covid Lá no Sim Em geral Sim Nós tivemos Pouquíssimas perdas De idosos E geralmente Por consequências Da doença E não da doença em si O pós O pós Que a pessoa Já tinha algumas comorbidades Então O pós-Covid Foi um pouco mais difícil Mas no geral A gente Atravessou Sim Agora diz uma coisa Vamos voltar nesse custo Porque eu estou preocupado Porque eu faço conta Sim Não é fácil Porque veja bem A prefeitura Pela que você disse Paga aí Quatro, cinco profissionais Isso E os cuidadores Também Vêm da prefeitura Mas o dinheiro Não é suficiente Não De forma alguma Nós como somos Uma instituição Filantrópica Certo Ao contrário Do que muita gente Pensa Não é uma instituição Pública Nós somos uma instituição Privada Que mantém esse convênio Com o poder público Então o restante Da nossa Sobrevivência Por assim dizer Vem através de doações E como é que estão As doações Muito baixas Estão baixas Esse pós-Covid Foi muito difícil Você sabe por que está baixo Marília Eu vou te falar uma coisa Porque as pessoas Às vezes não conhecem Sim As pessoas não conhecem Exatamente Então o que acontece Não sabe a luta que é Eu vou dizer que eu conheço o asilo Eu já Não é de agora que eu visitei Não Faz algum tempo Tem Acho que mais de dez anos atrás E realmente Olha Tomo com imagens aí do asilo Para você ver Isso aí o que é É o pátio aí Isso Esse é um dos nossos Ambientes de convivência Os nossos moradores aí Estão executando uma oficina De ginástica É uma voluntária Na verdade É uma oficineira De um projeto Que é parceiro nosso Para exercitar E ela vem uma vez por semana Fazer essas atividades Não existe somente A atividade dela Todo dia da semana Nossos moradores Têm um cronograma De atividades E esse é um exemplo dela E essa é uma voluntária Ela é uma oficineira Ela é contratada Por um projeto parceiro nosso Ah tá Isso Quer dizer Faz parte de uma contratação Isso Isso E agora Por exemplo Você Aí Olha Mas olha Você quis E se alguém quiser visitar o asilo Pode visitar Ou não é assim Hoje Após a pandemia Nós temos uma política diferente De visitação As pessoas que tem interesse De conhecer o nosso trabalho Elas podem ir lá Conversar com a gente A gente vai fazer uma visita institucional É mostrar as nossas instalações Mostrar os nossos ambientes Como que a gente funciona E a gente vai explicando Como é que é o nosso trabalho Mas contato com os idosos Só através de projetos Por exemplo Uma pessoa tem um projeto de música Tem um grupo que quer cantar Fazer uma peça teatral Uma contação de histórias Essas visitas hoje Que tem contato com os idosos Elas vêm através de um projeto Esse projeto passa por mim Que sou psicóloga Responsável por esses trabalhos Para aprovar o projeto Pelas oficinas Pelos passeios e eventos Então a gente analisa esses projetos Eu ia falar exatamente assim Quem conheceu Quem tiver oportunidade Não sei como é que é Vai passar por você Realmente vai se sensibilizar Com o trabalho Que é feito lá Porque o idoso De uma certa forma Não sei se é caso Que ele é abandonado Pela família Não sei o que é Mas aí a Marília Que sabe dizer Mas realmente É um trabalho lindo É um trabalho bonito Muito obrigada Vocês estão de parabéns Muito obrigada E quero dizer o seguinte Que você que está em casa Tem a grande oportunidade De fazer a sua doação Vou pedir para colar Já está aí na tela O número do telefone Até decorei 3808 1527 1527 Isso mesmo E 99 9732 9732 Não, mas não tem 29 É 99732 99732 1955 Já é idoso quem nasceu em 55 Com certeza 68 anos Então você tem oportunidade De fazer essa doação Isso Ou entrar em contato Que tipo de doação Que é recebida Por exemplo Roupa Recebe roupa Sim, nós recebemos Lavada, por amor de Deus Isso, em condições de uso Em condições de uso E lavada Roupas, utensílios de domésticos De cozinha Porque nós temos um brechó Tudo que chega de doação Para a gente Nesse caso A gente faz uma avaliação Para ver aquilo Que os nossos doações Esse brechó é vendido É comercializado Exatamente E a renda é revertida Para o nosso custeio A gente usa o dinheiro Que vem do nosso brechó Para comprar coisas Que a gente precisa usar Quer dizer que você quer fazer Uma doação de uma geladeira Pode fazer Quer fazer a doação de uma cama Sim, pode fazer De roupas de criança Que não tem lá Sim, exatamente Ali nesse brechó Ele é vendido Isso, a renda é revertida Para a instituição Alimentos, recebe? Recebemos Tantos alimentos da cesta básica Cesta básica Tantos alimentos da cesta básica Quanto aquilo que não vem Na cesta básica também Eu quero até destacar aqui Eu tenho um sócio Na cidade de Jaú Vou até falar o nome dele Elcio Ferrucci Ele faz todos os meses Ele vai ao supermercado Compra a cesta básica E leva no asilo Lá de cidade de Jaú Excelente Isso é um ótimo incentivo Ele só passa e deixa Na portaria cinco minutos Ótimo incentivo Para o pessoal fazer o mesmo Quer dizer, se você quiser Fazer uma doação Passa no supermercado Compra uma cesta básica E entrega lá Exatamente Acho que até tem mercado Que até entrega Se pedir para entregar E entrando em contato com a gente A gente também passa Exatamente aquilo Que a gente está Em maior necessidade no momento Que é uma casa grande Como a gente já falou São muitos São 70 idosos Os funcionários Que também fazem Suas alimentações Na instituição Então o nosso uso De tudo é muito grande Mais de mil litros De leite por mês Mais de mil unidades De ovos Nossa, Tânia Nosso consumo Mil litros de leite 250 quilos de arroz 250 quilos de arroz Exatamente Quer dizer É uma grande casa Agora, porque veja bem As pessoas não tem tempo De cuidar As pessoas têm essa dificuldade Para fazer Então quando você faz E você faz essa doação Para o asilo de Schmidt Você que está em casa Direcionada Você faz uma doação direcionada Que você sabe Onde está sendo usado É diferente De você ficar dando esmola Na rua E que não vou Não sei se é certo Se é errado Porque também Eu já vi várias teorias Dizem que é certo Dar esmola na rua Sim E porque o cara está Com a necessidade Ainda que seja Para usar droga É a necessidade dele Já ouvi gente falar isso Não sei dizer Mas eu prefiro Uma instituição séria Como é o asilo de Schmidt Onde ali tem 70 idosos E tem 65 profissionais Praticamente Um profissional Para cada idoso 24 horas por dia 7 dias por semana Onde ele está sendo Bem cuidado E quem sabe Um dia Seja a nossa casa É exatamente Vai saber né É mas Um bom detalhe Para a gente afirmar Aqui É que nossos idosos São idosos que estavam Em situação de vulnerabilidade Socioeconômica Que a maioria Exatamente Eles estavam São idosos Que não tem mais condições De cuidar de si próprios Ou que tem uma família Que não tem condições De prover dos seus cuidados Por inúmeras razões Quer dizer O idoso que está lá A família pouco pode ajudar A família é responsável Pelos seus moradores Mesmo estando Sob os nossos cuidados A gente sempre reforça A necessidade Da participação Da sua família No convívio deles Seja por vida Marília Eu tenho uma dúvida Uma dúvida O idoso que recebe Uma aposentadoria Uma pensão Fica lá no asilo Esse dinheiro? Por lei De acordo com o estatuto Do idoso A instituição tem direito A 70% do benefício Dessa pessoa Os moradores Eles nos chamam de morador Nosso idoso Que reside com a gente Os residentes Isso Nossos moradores Eles têm Esse 70% do benefício Fica para o custeio Dele na instituição Certo Como eles são pessoas Em situação de vulnerabilidade A gente só acolhe pessoas Que tem até dois salários mínimos Passou de dois salários mínimos A instituição já não atende Ah, quem é mais que isso Não atende Não, justamente porque O Estado E se não tiver receita nenhuma Atende Também atende Ah, então é atendido De zero A dois A dois salários mínimos E aí desses dois salários mínimos O que fica 70% é para a instituição 30% é para o uso Do próprio idoso Fica com ele Isso Precisa comprar algo Que a instituição não tem Com a capacidade de fornecer Seja uma fralda Seja uma medicação Que não existe Que não é fornecida Na rede pública Esses 30% É do morador Para o uso próprio dele Marília Marília, o nosso tempo acabou Ai, que pena Então você tem aí rapidinho Para se despedir A gente agradece muito O convite A oportunidade de falar Sobre a nossa instituição Que, como você falou mesmo É muito importante para nós Que nós sejamos vistos Pela sociedade Pela nossa cidade de Rio Preto Nós somos um pouco invisíveis Lá, escondidinhos Lá em Engenheiro Schmidt Mas nós existimos E a gente precisa muito Dessa visibilidade E da ajuda da sociedade E eu quero dizer Que o Pódio Doutor Aqui no SBT É parceiro do Asilo de Schmidt A partir de agora E você que está em casa Tenho certeza Vai fazer a sua doação E você vai voltar aqui Marília Para dizer como foi o resultado Qual foi o resultado Da importância desse programa Na história do Asilo de Schmidt Marília Caneca É um presente do Pódio Doutor Muito obrigada Para você expor lá no Asilo E claro que você participou Aqui comigo Muito obrigada Para você que está em casa Um grande sábado Um grande abraço E até a próxima semana Música 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 Legenda por Sônia Ruberti